E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, seja bem-vindo ao canal Nosso Cartola, o canal com as melhores dicas para você. E nesse vídeo eu vou atualizar para vocês o time principal do canal e vou também postar um time custando aí 100 cartoletas. É, tenho que postar um time mais baratinho né, porque tem algumas pessoas que não seguem as dicas do canal e aí não tem cartoletas. Então vamos montar um time baratinho para vocês, beleza? Mas antes de começar esse vídeo, eu já queria pedir a você para deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Não adianta só inscrever não, tem que ativar as notificações, beleza? Bom galera, então vamos escalar o nosso time né, e roda a vinheta. Bom galera, como eu falei aí para vocês né, vamos escalar um time custando aí cerca de 100 cartoletas. Mas antes queria pedir a você para me seguir lá no Instagram, beleza? Meu Instagram é Nosso Cartola, lá eu posto muito conteúdo sobre futebol e sobre cartola para vocês. Posto sempre o meu time aqui nos stores, beleza? Então me siga lá, é Nosso Cartola, é muito importante que você me siga no Instagram. Então vamos escalar o nosso time custando 100 cartoletas. Vamos começar aí, começar pelos nossos goleiros né. Vamos lá lembrando que temos que escalar jogadores para valorizar né. Eu sempre na hora que eu vou pesquisar, eu gosto de colocar aqui ó, pela pior pontuação. Tá vendo? Aí você pesquisa, vamos lá. É, você coloca pelas piores pontuações, que são jogadores que estão fáceis para valorizar. Igual Matosca Viquioli do América, tá vendo? Custa apenas 8 cartoletas, está bom para valorizar. O Everton custa apenas 3 mano, e bom para valorizar, mas joga fora de casa. Então aqui, bom para você valorizar e para você pontuar Matosca Viquioli. O Everton do Palmeiras é um bom para pontuar e para valorizar. O Rafael do Palmeiras também está baratinho, bom para pontuar e para valorizar. Aqui vamos escalar o Gabriel né, do Grêmio. Custa apenas 4 cartoletas. E fez 2 pontos na última rodada, precisa fazer poucos pontos para valorizar. Então vamos escalar ele aqui no nosso time, beleza? Show de bola agora, vamos passar aí para os nossos zagueiros. Nino é um excelente para você valorizar e para você pontuar com ele. Um cara que chega bastante lá na área, porém, custa 12 cartoletas né, está um pouco caro. Deixa eu ver aqui, o Oliveira pode ser uma boa opção também né, ele precisa de poucos pontos para valorizar. Temos aqui o Victor Cuesta que é uma boa opção, é uma boa para você valorizar. Temos o Bruno Alves que também é uma boa opção para você valorizar com ele. Um cara que chega bastante também né, pode fazer um golzinho de cabeça. Então está escalado no nosso time, e o Bragantino né, rodada passada perdeu de 3 a 0 do Cruzeiro jogando em casa. Então pode ser que o Grêmio venha sair com o SG. Show de bola? Aqui também temos o Gustavo Gomes né, vamos escalar ele para o nosso time. Ele que fez 1, é 1.40 na última rodada. Então também é uma boa para valorizar. Só lembrando a vocês pessoal, que esse aqui é um time de 100 cartoletas para quem tem poucas cartoletas, beleza? Vamos agora passar para os nossos laterais. Aqui já vou escalar de cara o Mike e o Alexandre. Já eu acho melhor o Piqueires, mano realmente o Piqueires é uma melhor opção. Mas temos, vamos montar um time de apenas 100 cartoletas. Se você tem mais cartoletas, vai com o Piqueires no lugar do Mike, beleza? Vamos lá, se é o maior Xavier, não, se é o maior Xavier não. Deixa eu ver aqui para vocês, o que mais tem de bom para você escalar aqui para valorizar. Acho que nunca puxar a banda não, jogo fora de casa. É pessoal, as melhores opções são aquelas ali de cima, né? Para você que tem poucas cartoletas. Mike e Piqueires, a lateral ideal aqui é Piqueires e Alexandre, beleza? Mas você que tem poucas cartoletas tem que ir de Mike. Deixa eu colocar aqui o Alexandre. Show de bola, agora vamos escalar o nosso trio de meias, né pessoal? Deixa eu ver aqui para vocês o que que tem de bom para escalar para vocês. O Bruninho, né? Pode ser uma boa, mas o Bragantino não está muito bem. Mas o Bruninho é um jogador cristal, deu uma boa também. Para você pontuar e para você valorizar. Teranza é uma boa. Vamos escalar Teranza aqui no nosso time, custando 12 cartoletas. Mas cara, o Flamengo vem tomando muitos gols e está desvalorizado, né? Tanto ele quanto o John Arias. John Arias no meio de semana aí, cara. Ele fez dois gols e deu uma assistência. Iria fazer muitos pontos no Cartola, né? Show de bola que eu vou colocar para vocês também. Gabriel Menino é uma boa opção. Galera, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar o Kauli, né? O Kauli que é meia no Cartola, mas joga de atacante. E vou vender o Teranza. O Teranza que custa 12 cartoletas. Vou colocar o Gabriel Menino para sobrar cartoletas. Você que tem cartoletas, indica você de Teranza, beleza? Mas eu estou indo com o Gabriel Menino por falta de cartoletas. Na verdade, não é falta de cartoletas, né? Que eu estou montando um time sem cartoletas, né? Show de bola. Agora vamos montar aí o nosso trio de ataque. Vamos já passar para o nosso técnico? Aí o que sobrar vai ser para escalar o ataque. O nosso técnico... Eu vou colocar o Luxemburgo, né? Do Corinthians. Do Corinthians aí, mano. Ele tem 17º, né? Vai jogar contra o Fortaleza, que a 2º colocado vai ser um jogo difícil, né? Mas quem não quiser ir com o Luxemburgo, eu indico vocês ir com o... Cadê? Com o Wagner Mancini do América, né? Jogando contra o Cuiabá. Pode ser uma boa ir. Também está em 20º lugar, filho. O creme está feio aí, tá? Para quem tem poucos cartoletas, a coisa está feia. Mas vamos aí com o Luxemburgo. Agora vamos passar para o nosso trio de ataque. Nossa primeira opção vai ser que ele, o Germancano, né? Que ontem fez três gols, aí meio de semana fez três gols pelas Libertadores. Três gols no River, filho. Não é qualquer time não. É o River. Então está escalado no nosso time. O Rony também é uma boa, né? Tanto para você pontuar, quanto para você valorizar. Vamos escalar aí também o Pegro. Pode ser uma boa quem quiser escalar o Pegro. Mas eu vou escalar quem está mais barato aqui. É o Suárez, mano. Uma excelente opção jogando contra o Bragantino. Suárez tem tudo para deixar o dele. Suárez tem tudo para deixar o dele. Se ele não fizer gol agora, vai ser quatro jogos pelo Brasileirão sem fazer gols. Então tem que fazer o golzinho dele. E a nossa próxima opção aí, pessoal, vai ser ele. Vai ser o... Cadê ele? Cadê, pessoal? O Jacaré, Jacaré, Jacaré. Cadê o Jacaré? Será que está provável, não? Cadê o Jacaré, gente? Cadê o Jacaré? Cadê, cadê, cadê? Aqui o homem aqui. Vamos escalar o Jacaré, né? O Jacaré que tem uma excelente média, velho. O Jacaré, cadê? Vê pela média aqui, ó. O Jacaré tem uma média muito bacana, pessoal. Cadê? O Jacaré tem uma média de... 8.63. Isso em três jogos, tá vendo? Sempre fazendo uma pontuação bacana. Então está escalado para o nosso time. Beleza? O nosso time ficou baratinho, né? O nosso time ficou custando aí 100 cartoletas. Pode ver que os jogadores estão todos desvalorizados. Então é uma boa para você. Tanto para você pontuar, quanto para você valorizar. Show de bola? Agora o banco de reservas é vocês que escolhem, né? Quem foi melhor para vocês. Agora vamos atualizar o time principal do canal, né? Vamos atualizar a página aqui, ó. Atualizou a página. Show de bola, pessoal. Diogo Barbosa é dúvida. Então vamos tirar ele. Vamos tirar também o Nino. E vamos tirar o Dorival. Beleza? Temos aí 33 cartoletas para mexer no nosso time. Vamos ir para a lateral. Vamos colocar o Alexsangro. Deixa eu colocar nas piores pontuações. Colocar o Alexsangro. Show de bola. Colocamos. Agora aqui vamos colocar também o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes que no meio de semana fez gol. Vamos escalar ele para o nosso time. Quem sabe faz um golzinho no Goiás. Sobrou agora 16 cartoletas. Vamos escalar o nosso técnico, que é o Renato Gaúcho, do Grêmio. O time ficou em 120 cartoletas, pessoal. Então agora esse aqui é o nosso time atualizado, beleza? Aquele... Deixa eu confirmar a escalação. Aquele time que eu tinha colocado para vocês era o time de 100 cartoletas. O time barato. Esse aqui é o time principal do canal, né? Uma boa opção aqui para vocês mudarem pode ser tirar o Soares de Capitão e colocar o Cano, beleza? Então essa aí pode ser uma mudança bacana para vocês. Olha, quem quiser colocar o Rafael Veiga do Palmeiras também é uma boa, hein? O time agora ficou assim. No gol, Gabriel no lateral, Piqueires e Alexsangro. Na zaga, Bruno Alves e Gustavo Gomes. No meio, Terance, Richard de Coelho e John Arias. No ataque é o Cano, Luiz Soares e Victor Jacaré. E o Renato Gaúcho é o nosso técnico. O time ficou em 120 cartoletas. E lembrando vocês, quem quiser colocar o Cano de Capitão é uma boa também, beleza? Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se você gostou, deixa aquele like. E boa sorte para você nessa quarta rodada, beleza? Então é isso aí, galera. Então falou, valeu, é nóis e até a próxima.